Cultura negra viva, esse é o tema da campanha da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado para o combate ao racismo no Carnaval 2015. Durante a festa, o folião que for vítima de intolerância terá apoio do Centro Nelson Mandela, que fica na Ladeira do Passo e conta com uma equipe especializada para prestar o atendimento jurídico, social e psicológico a vítimas de racismo e intolerância religiosa na Bahia. O lançamento da campanha contou com a presença de autoridades e estudiosos ligados ao movimento de defesa e valorização da cultura afro-brasileira. Durante o evento, foi exibido um vídeo com depoimentos de personalidades e artistas engajados na ação. Porque o negro tem o sangue de bebê, tem alegria, tem axé e tem magia. É preciso brincar, é preciso festejar, enfim, beijar, namorar, mas sobretudo com respeito. E respeito, sobretudo, a diferença de raça, de gênero, enfim, no nosso caso, a diferença racial. Então, a gente é uma campanha de conscientização para que as pessoas entendam de que a cor não pode permitir distância, sobretudo a discriminação das pessoas. É sempre importante quando o governo do estado ou a prefeitura se preocupa com a questão racial. Nós, do movimento negro, fazemos isso diuturnamente, seja na festa, seja no jogo de futebol, seja no bairro. Equipes de divulgação da campanha estarão presentes em pontos estratégicos da capital baiana, como o aeroporto, rodoviária, ferro e botes, além dos circuitos do carnaval. A ação conta ainda com atendimento às vítimas de racismo e intolerância religiosa. O Brasil é um país que é racista e a importância das organizações, dos movimentos negros, dos terreiros, aliados ao poder público, em lutar para garantir que não só no carnaval se combata o racismo, mas que seja uma frente para a gente vir a mitigar as desigualdades. A proposta da campanha Cultura Negra Viva é chamar a atenção para o protagonismo dos negros na construção do carnaval. A ação foi lançada no último ensaio do cortejo afro, no Pelourinho, bairro tão simbólico que resgata a história dos negros da Bahia. Pois é, olha, os investimentos dos governos federal e estadual no carnaval da Bahia vão assegurar do reforço do polianciamento até atrações no interior da Bahia. E para garantir a alegria do folião pipoca, haverá desfile de trios sem corda que vão contar com atrações de peso, como Belmarx e Timbalada. 87 milhões de reais. Esse é o valor total do investimento dos governos federal e estadual no carnaval da Bahia. Em Salvador, essa verba vai garantir do forte esquema de segurança ao desfile do trio sem cordas, com grandes nomes da música brasileira, passando por uma ampla oferta de serviços à população. A orientação foi no sentido de garantir o financiamento para todas as musicalidades, todas as matrizes e todos os blocos, independente de que origem fosse, que nós conseguíssemos garantir a diversidade do carnaval da Bahia. Eu entendo que nessa orientação também cabe o apoio ao rock, ao palco do rock, até porque eu já tive, quando no passado fui vereador, uma articulação e um apoio a essa moçada que faz, no carnaval, o rock acontecer. Os festejos em Maragogipe, Madre de Deus, Veracruz, Porto Seguro, Rio de Contas, também vão contar com o apoio da Bahia Turza, que investiu 14 milhões de reais. São festas que acontecem no interior, tivemos no Carnaval Pão agora também, que nós estamos procurando estimular para que aquele que vem à Bahia, aquele que vem buscar o melhor carnaval do Brasil, que é o carnaval popular, o carnaval de rua, o carnaval da alegria, o carnaval da participação, ele não só tem a opção de vir para Salvador, se ele quiser também tem a opção no interior, de opção de qualidade e um bom carnaval. Durante o evento, o governador do estado homenageou os 30 anos da Acha Milski, entregando para o cantor e compositor Luiz Caldas um troféu especial. Muito obrigado a todos vocês, os meus companheiros, colegas de música, que me ajudaram a fazer essa história. Um beijo para vocês e até o carnaval. Axé para vocês! Já a família Macedo presenteou o chefe do executivo estadual com uma guitarra baiana. Eu quero passar essa de presente para que possa o governador ter essa guitarra para poder... As coisas boas que tem, o carnaval, que foi proporcionado pelo trio elétrico, porque hoje o trio elétrico é a razão de ser desse grande carnaval, é o trio elétrico do bloco afro, é o trio elétrico, seja o independente, seja o trio de todos os estilos. Mas é o trio elétrico é o centro da festa e a gente quer que isso continue da melhor maneira, como o baiano gosta. Dois alunos da escola de música da família Macedo entraram no auditório nesse ritmo.